pessoal seja bem-vindo a mais um se liga na oficina esse veículo aqui é um peugeot 206 1.4 flex ano 2008 pessoal o que a gente percebeu nesse carro que o ventilador só liga o segundo estágio ventilador aqui ó do radiador do motor do veículo só funciona o segundo estágio como é que nós percebemos que aqui fica um barulhão no segundo estágio fica muito forte e a temperatura começou a se elevar lá no painel aí aciona o ventilador aqui do segundo estágio normalmente ninguém percebe que o primeiro estágio que é uma rotação menor é deixa de funcionar às vezes só quando o carro começa a ferver que a pessoa vai notar que alguma coisa de estranho está acontecendo então o primeiro estágio aqui não funcionava será que é uma coisinha simples de resolver às vezes é uma coisa simples de resolver e às vezes é bem difícil bem demorado para resolver começa a complicar pessoal nessa tampinha aqui ó então o que que era nessa tampinha aqui que fica aqui ó fica alojado tá aqui na frente do carro tem que soltar um pouco do para-choque do veículo do peugeot fica alojado aqui dentro aqui nesse compartimento bem aqui ó preso aqui e aqui ó tá fica alojado que o relé do primeiro estágio do motor e o relé do segundo estágio notou-se que não havia positivo em um dos conectores tá tem que ter dois positivos tinha um que não tinha ok e aí aí que é o negócio né pessoal não tinha problema nenhum tá de difusível não tinha problema nenhum difusível ok a unidade de comando aqui ela faz essa unidade de comando ela faz ela terra o relé tá tava aterrando mas não tinha em um dos conectores o positivo aí foi a caça e constatou-se o que pessoal e aqui ó tá vendo a central elétrica onde ela fica aqui ó próximo da bateria do motor tá do lado olhando de frente o carro do lado direito olha aqui ó tem essa tampinha aqui é só puxar ela e em um dos conectores não sair a alimentação para aquele relé ali do primeiro ventilador não acionava ok então às vezes é uma coisinha simples de resolver e às vezes é uma coisa bem mais difícil e é bem mais cara então tem que substituir a central do veículo tá nós já fizemos uma ligação aqui um pós-chave aqui uma ligação uma alimentação apenas para funcionar temporariamente o cliente vai ter que substituir essa central ele elétrica beleza chamar chamada bsm ok que não é barato então ficou essa dica tá tá ventilador dificilmente alguém percebe que o primeiro estágio funciona porque é bem lento é suave o segundo entra bem mais forte então se você começar a notar e só escuta a segunda velocidade não é legal tá tenta notar se a primeira velocidade tá entrando vou tentar mostrar aqui para vocês a primeira estágio vamos pedir para fazer atuação com o scanner pode ligar o primeiro estágio com o scanner por favor a pessoa vai dar a pessoa vai dar o comando com o scanner pode apertar ok ok e aí ó nós pedimos via scanner ó ó que agora recebeu alimentação lá tá veio alimentação aqui olha aqui ó ó o led aqui ó ó daí ó veio o ver energia tem um led vermelho aceso e a alimentação a o vé終el agora desligou vamos ver o segundo estágio pessoal eu vou tirar aqui o microfone para vocês escutarem o barulho tá do segundo estágio o primeiro é suave mesmo. Pode dar o comando aí do segundo, com o scanner, vai. Segunda velocidade. Dá o comando, de novo. Começa lento. Olha agora, olha. Olha a velocidade, olha a força agora, tá? Essa é a segunda, olha. Aí, agora já desligou lá, tá? Então a pessoa só ouvia a primeira, a segunda velocidade, essa mais forte, e a primeira não entrava. Isso pode prejudicar o motor. Falta de alimentação não é algo, às vezes algo simples, às vezes é um fusível, tá? Podia ter aqui dentro da unidade, se não tivesse negativo, mas não era o caso, não tinha positivo. Então não era nenhum fusível, mas sim, a nossa amiga aqui, central eletrônica, deu xabu, não sai energia para alimentar o nosso amigo, releia aqui. Beleza? Ficou essa dica. Espero que tenha, que possa te ajudar, no caso, se você tiver um problema semelhante a esse, onde a primeira velocidade não entra. Fica atento. Primeira velocidade é essencial para o motor. Valeu? Fica um abraço. E se você não é inscrito em nosso canal, seja inscrito em nosso canal, compartilhe nossos vídeos na sua rede social. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!